Agora, se vão gostar ou não, aí cada um segue a sua preferência. E o que eu tenho consciência é que é um disco maravilhoso, as composições são muito legais, eu me dediquei um ano e meio, eu e o Roberto Barros, para construir uma obra complexa, uma obra bem feita. Eu poderia fazer um disco de um mês? Podia. Pegar as musiquinhas lá, faço uns rips simples, um mês está pronto. Agora, os fãs que me apoiam nesses 30 anos merecem isso? Não, não merecem. Então, eles mereciam o quê? Um lançamento digno de 30 anos de apoio. Então, que é o Vera Cruz, com materiais maravilhosos, que a MS Metal Records endossou, músicas com um ano e meio de composição, com arranjos intrincados, com um produtor que me ajudou, que no caso me ajudou na produção, que é o Roberto Barros, que é um guitarrista fora da curva, é um cara fenomenal, não só como guitarrista, mas como arranjador, o que, em certos momentos, guitarristicamente falando, ele assusta até. Então, muita gente até estranha. Eu li alguns comentários, algumas pessoas realmente não entendem. Então, assim, o Vera Cruz não é um disco de aceitação imediata, eu digo assim, no sentido de simplicidade. Não é um disco simplório, muito pelo contrário. É um disco que você precisa de muitas audições para você descobrir vários elementos. Inclusive, tem vários easter eggs dentro das músicas que as pessoas vão descobrindo a cada ouvida. Então, é um disco complexo, não é um disco para qualquer um, não é um disco que qualquer pessoa vai chegar e entender tudo o que tem por trás da complexidade e característica poética, posso até dizer assim, dentro do conceito e da obra em geral do Vera Cruz. Então, essa comparação tem que existir, porque, de fato, é o mesmo compositor do Tempo of Shadows, de vários clássicos. Então, ela tem que existir. Se ela não existisse, eu ia achar estranho, porque, para mim, seria como perder a identidade. A ideia foi essa, não é? É, estou celebrando 30 anos de uma história de sementes que eu fui plantando e de coisas que eu fui desenvolvendo e que me tornaram o Edu Falasco, como as pessoas me conhecem como compositor. Então, assim, se você pega o cara que compôs Nova Era, o cara que compôs Heroes of Sain, o cara que compôs Bleeding Heart, que é tão conhecida, tocada em estilos diferentes, sertanejo, até gravou e tal. O cara que compôs Wishing Well, o cara que compôs Spread Your Fire, são todas as músicas que a galera canta. As primeiras músicas de todos os discos do Angra, da minha época, são músicas minhas. Então, as músicas de abertura, que geralmente são as músicas de entrada, são músicas minhas. Spread Your Fire, Angels and Demons, Wishing Well, cara, sei lá, Arising Thunder, The Course of Nature, posso ficar aqui falando, né? Hunters and Prey, Gentleman's Day, tudo isso tem meu DNA. Todas essas músicas, eu coloquei meu DNA. Então, quando você ouve essas músicas, você sabe que tem coisas do Falasco ali. Então, quem foi... Vamos fazer uma matemática aqui. Quem foi o compositor dessas músicas no Angra e quem foi o compositor do Veracruz? É o mesmo. É o mesmo cara. 2 mais 2 igual a 4. Não tem como fugir. Então, assim, se eu fizesse um disco que soasse rap, que soasse jazz, aí sim a galera tinha que reclamar e eu ia ficar preocupado. Eu ia falar, cara, eu perdi completamente a minha identidade, meu DNA de compositor de Power Metal, porque eu componho Power Metal antes do Angra, né? Componho músicas desse tipo antes do Angra. No Symbols já tinha Power Metal. The Traveler, Eyes in Flames, já faziam. O próprio Mitrion, né? O próprio Vênus, que eu gravei um disco com uma banda que chamava Vênus, que tinha uma pegada mais hard, mas já tinha essa linguagem de Power Metal também em alguns momentos e de Heavy Metal em geral. Então, na verdade, assim, eu fico grato e feliz por ter conseguido fazer aquilo que eu planejei, que era fazer um disco celebrando os 30 anos da minha carreira. Agora, qual é a banda desses 30 anos de carreira que me deu mais visibilidade? O Angra. Qual é a banda desses 30 anos de carreira que eu fiquei mais tempo? Quase metade desses 30 anos de carreira eu fiquei mais tempo? O Angra. Então, é natural que as pessoas me conheceram, muita gente me conheceu no Angra, né? Então, é natural que a identidade que elas ouvem no Veracruz tenha essa identidade do Angra, mas a conta que elas têm que fazer é o contrário. A identidade do Edu do Angra está no Veracruz e não o contrário, entendeu? Porque o que eu criei antes foi o que eu criei nessas bandas e principalmente no Angra. Então, a conta que os fãs têm que fazer é o cara do Angra, a voz do Angra, né? A voz é a cara da banda, né? A identidade vocal, aquilo que dava a tonalidade da voz, a palavra que era espalhada, né? Para o mundo. A mensagem era a voz de quem? A minha voz. Então, essa voz está presente no Veracruz. Então, é impossível você desassociar uma coisa da outra, né? Então, é só... É que o fã, ele às vezes faz a conta adversa, né? Ah, o Veracruz dizia que não. Não, é o contrário. O cara daqueles tempos, dos anos 2000, Rebirth, Keep of Shadows, é o mesmo cara do Simbos, é o mesmo cara do Veracruz, que está celebrando 30 anos. Então, é natural. Quando eu ouço, por exemplo, a voz do... Vou fazer uma analogia aqui. Se você ouvir um disco que o, sei lá, o Brian Johnson do ICNC cante, na hora você vai lembrar de que banda? Do ICNC. A voz do cara é tão marcante que você vai lembrar do ICNC, né? Na hora. Se você ouvir um disco do Steven Tyler, fora do Aaron Smith, cara, você identifica na hora aquilo como o Aaron Smith, por causa do DNA daquilo, entendeu? E, no meu caso, a mesma coisa. O cara que conheceu o Angra na minha época, que é uma grande parcela dos fãs, que começaram a ouvir Angra no Rebirth, eles ouvem qualquer coisa que eu fizer hoje e falam, pô, tem uma identidade angrística ali. O que é muito bom, porque eu me orgulho muito do que eu fiz com os caras lá. Segundo, porque, de fato, eu contribuí com... Não foi uma música, é uma música aleatória que está lá do lado B, né? A décima música do disco. Cara, todas as primeiras faixas do disco são composições minhas. Todas, 100% dos meus discos. Todos os videoclipes For a Rebirth, que é um videoclipe ao vivo, do DVD, todas as músicas de trabalho são músicas minhas, né? Leases of Life, Wishing Well. Então, assim, é natural, né? O pessoal só, às vezes, faz a conta ao contrário, mas tudo que eu cantar na minha vida vão relacionar as composições que eu fazia no Angra. E é o jeito que eu componho mesmo, né? Quando eu pego o violão, tipo... É o jeito de tocar, né? o jeito que eu fiz... O jeito de... Por exemplo, a brasilidade que tem na... Na... Lenda Roy, né? Isso aí, cara, isso aqui é meu, desde muito antes de entrar no Angra, entendeu? Tipo, essa linguagem aqui, eu já tocava isso aqui, já... Já tocava a Poça Nova, muito antes de conhecer os caras. Então, tipo assim, cara, é uma linguagem que eu tenho faz mil anos. Meu pai cantava Seresta, meu pai era cantor bom, de Seresta, tocava violão pra caramba. Tem um tio que chama Ernesto Aum, foi até no Jô Soares, que canta Seresta, ele foi como o último celesteiro, então a linguagem da música popular brasileira tá em mim já faz muitos anos, eu nasci com isso, entendeu? Então, é...